Ministro, vamos agora a Minas Gerais, Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, Carlos Viana, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia ao ministro. Eu vou fazer primeiro uma rápida colocação, depois apenas uma pergunta. Ministro, é praticamente um consenso entre nós da imprensa aqui em Minas Gerais, eu não digo todos os jornalistas, naturalmente que não há essa unanimidade, mas que o Fórum Social tem se esvaziado nos últimos anos por conta da não resposta aos problemas do país e da população. O que se propõe lá em termos de visão de esquerda não representa mais as soluções que o país precisa, muito menos a posição que o Brasil ocupa hoje na economia contemporânea. E aqui, em nosso estado, nós temos observado um distanciamento muito grande das ações da presidente Dilma em relação, inclusive, à promessa de campanha. Nós temos uma BR-381, que é a BR-da-morte aqui, dezenas de acidentes, mão duplicada, um processo parado, desde a troca do ministro dos transportes. Temos um anel rodoviário que mata todos os dias aqui, que tem indignado a população e nenhuma resposta por parte do governo federal para essa solução ou mesmo para um planejamento. O senhor, que é um dos ministros mais próximos da presidente, nós não estamos preocupados com questões distantes da vida dos brasileiros? E no caso de Minas Gerais, especificamente, o que é que está acontecendo? A presidente está distante dos mineiros aí, no que ela prometeu na campanha? Obrigado, Carlos Viana. Ouvintes da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, eu agradeço muito, Carlos, inclusive, a tua crítica. E anotei aqui, inclusive, esses dois pontos que você citou e vou levá-los à presidenta. A presidenta Dilma tem uma característica, viu, Carlos, você do Brasil já conhece, de muita seriedade e de muita responsabilidade em relação ao que ela fala. É muito provável que, de fato, uma série de ações que nós gostaríamos de ter levado a cabo nesse ano não fizemos em função dos incidentes que nós tivemos, em função da crise econômica, evidentemente, mas também em função dos problemas que nós tivemos, no caso, no Ministério do Trabalho. Eu acabei de me referir ao fato, dizendo que toda vez que você tem um incidente com o ministro, você tem um prejuízo à dinâmica de ação naquela área ministerial, no caso, o Ministério dos Transportes, mas, coincidentemente, os dois pontos a que você se refere estão vinculados a essa área. Eu quero lembrar também, evidentemente, quando você faz um programa de governo e um compromisso, é um compromisso para quatro anos. Você não vai dizer que no primeiro ano você vai realizar aquilo. A presidenta Dilma tem apenas um ano de governo, temos três pela frente. O primeiro ano foi muito, você sabe, um tempo de se arrumar a casa frente a esses problemas que foram surgindo, apesar de uma herança muito boa que ela recebeu do presidente Lula, mas sempre você tem troca de postos, e no caso dos incidentes do ano passado. Mas eu quero dizer a você, tranquilizar você e aos nossos queridos mineiros, que a presidenta Dilma, não porque nasceu em Minas Gerais, mas porque é brasileira e porque tem responsabilidade, vai sim honrar os compromissos assumidos todos em sua campanha e muito mais. porque justamente através da participação social nós estamos recebendo novas demandas, novas sugestões e vamos fazê-lo. Agora, Carlos, eu te digo o seguinte, tão importante quanto a preocupação com o presente é você olhar o futuro, é você discutir o modelo de desenvolvimento, é você pensar, você falou do pensar o futuro, você falou do novo posto de responsabilidade, de papel que o Brasil tem no mundo. E é real, é verdade, o Brasil hoje tem que pensar muito em cada passo que ele dá, porque ele passa a ser um ator fundamental no cenário internacional. E, portanto, essas questões do desenvolvimento, essas questões do padrão de mundo que nós queremos construir é muito importante. Você veja a situação que se inverteu, a Europa que sempre foi o grande paraíso do desenvolvimento econômico, hoje patina numa crise enorme e no Brasil, apesar de todos os problemas, graças às medidas que foram tomadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma e por mérito da sociedade brasileira que trabalha, que produz, que constrói, nós estamos hoje numa situação bastante boa, bastante positiva. Sofremos, evidentemente, efeitos diários da crise, mas continuamos crescendo, continuamos incluindo, continuamos distribuindo renda. Portanto, esse padrão de desenvolvimento, ele está sendo implementado e é importante discuti-lo. E, para finalizar, eu concordo com você que o Fórum de Porto Alegre foi muito menor do que os anteriores, até porque, preciso esclarecer, ele não foi uma sessão do Fórum Social Mundial, ele foi apenas uma sessão de um Fórum Social temático e não era um convite a todo o mundo, era apenas um convite ao Brasil e a países da América Latina. E também concordo que, muitas vezes, muitas propostas da esquerda carecem de renovação, carecem de um processo de debate. E a nós que estamos no governo e que estamos permitindo, graças a Deus, com o apoio do povo brasileiro, fazer o país mudar, cabe também tensionar com essa esquerda, tensionar com esses movimentos para novos desafios. Por exemplo, nós colocamos a questão lá. A esquerda dialoga, de fato, com esses novos setores que estão emergindo, esses novos setores que foram incluídos na sociedade brasileira, ou continua com seus mesmos grupinhos de sempre. Se a esquerda não se renovar, não conseguir ampliar suas bases, de fato, ela terá problema na sua capacidade de contribuir para esse grande debate do novo projeto brasileiro. Então, são questões da dinâmica, mas eu acho que muito oportuno a tua questão e quero te agradecer, inclusive, à crítica. Estou levando aqui esse clamor dos mineiros para a nossa presidenta.